de segunda a sexta, onze da manhã na TVC HD, você fica muito bem informado no TVC agora, tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial no seu almoço. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte, vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVC HD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, mil e quarenta. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O doutor Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques pra você viver melhor. Apoio, hospital de olhos, ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Tchau, tchau. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia vinte e sete de setembro. O RCN Notícias está no ar e chega agora com os principais destaques. Três Lagoas está entre as cidades de Mato Grosso do Sul com alerta de tempestade. A polícia investiga a morte de homens encontrados na cascalheira. Polícia Rodoviária Federal apreende dez toneladas de agrotóxicos em Três Lagoas. Em Mato Grosso do Sul, votação começa mais cedo e eleitores não poderão entrar na cabine de votação com o celular. Com mais de duas mil pessoas na fila, perícias do INSS são agendadas para dois mil e vinte e três. Com o avanço das florestas, Mato Grosso do Sul registra redução no número de bovinos e Três Lagoas perde mais de cento e sessenta mil cabeças de gado em cinco anos. Vamos com destaque agora do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A partir de zero hora desta terça-feira, nenhum candidato ou eleitor pode ser preso, mas existe algumas exceções. Então, daqui a pouco eu volto para falar que exceções são essas. Combinado, Israel? Vamos agora com destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ana, reta final para as eleições dois mil e vinte e dois. E você sabe qual é a diferença do voto nulo e do voto branco? Já, já, reportagem sobre esse assunto. Agora são seis e trinta e seis. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nessa terça-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados e chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e um graus e a máxima de vinte e oito graus. Para Naíba, a mínima é de vinte e dois graus e a máxima de vinte e sete graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de dezenove graus e a máxima de vinte e nove graus. Em Inocência, a mínima é de dezessete graus e a máxima de vinte e quatro graus. Em Água Clara, a mínima é de vinte e um graus e a máxima de trinta graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias, vinte e um graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas com setenta e nove por cento de umidade relativa do ar e isso se explica, né? Inclusive por por esse céu nublado que nós temos aí, com certeza vem mais água por aí, né, Ana? Exatamente, já está garoando, né? Já está dando uns pinguinhos aqui em Três Lagoas e nós vamos ao vivo com Israel Espíndola, que tem mais informações pra gente, justamente do tempo em Três Lagoas nesta manhã de terça-feira, Israel Espíndola. A terça-feira já começa com garoa, a previsão é de mais chuva pra cidade, Israel? Bom dia! Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias aí desta terça-feira, pois é, Ana, tem mais chuva vindo por aí aqui pra Três Lagoas, na verdade, pra todo o estado de Mato Grosso do Sul, que está aí, inclusive, com alerta para tempestade, graças a Deus, né? Aqui em Três Lagoas não veio essa tempestade, inclusive, com queda de granizo, enfim, vamos torcer apenas que venha chuva pra deixar esse clima gostoso, neste momento vinte e um graus, inclusive de blusa de manga pra proteger aí da friagem, então se você ainda não saiu de casa, está a caminho, pode colocar uma blusa de manga porque realmente está um tempo agradável aqui em Três Lagoas. Agora, Ana, essa chuva vai se estender até na quarta-feira, onde também tem previsão de chuva. Na quinta, ela dá uma pausa e na sexta-feira também ela já não volta mais. E aí no dia da eleição, sol, tempo firme, só que aquele frio novamente de manhã com previsão pra dezoito graus. Mas isso a gente vai falar aí no decorrer da semana. Terça-feira, céu carregado, tem previsão de mais chuvas aqui pra Três Lagoas, então se você está a caminho do trabalho, da escola, pode colocar aí o guarda-chuva ou a capa de chuva, porque vem água por aí. Ana? Obrigada, Israel. Pois é, a Margarete Lopes disse que lá na Vila Piloto já está chovendo, né, Margarete? Já está garoando aí na Vila Piloto. Seis e trinta e nove, gente, olha só, tem risco de temporal, viu, para Três Lagoas e mais quarenta e seis cidades aqui de Mato Grosso do Sul. A meteorologia colocou quarenta e sete cidades em Mato Grosso do Sul em alerta de perigo climático e moradores devem ficar atentos às mudanças no tempo. Conforme o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, pode chover acumulado entre trinta e sessenta milímetros ou de cinquenta a cem milímetros por dia. Ventos intensos podem chegar a rajadas de cem quilômetros por hora e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e também alagamentos. As temperaturas ficam amenas e faz mínima de treze graus na região sul. Três Lagoas, gente, está na lista, então, das quarenta e sete cidades aqui de Mato Grosso do Sul em risco de alerta para temporais nesta terça-feira, tá? Então, cuidado, né? Tem previsão de vendaval, chuva com granizo em quarenta e sete cidades de Mato Grosso do Sul e tem previsão de chuva ao longo desta terça-feira em todo o estado. Seis horas e quarenta minutos agora, seis e quarenta. Gente, e ontem nós falamos aqui a respeito de dois corpos que foram encontrados na cascalheira. Um corpo estava carbonizado, o homem estava com as mãos amarradas para trás, o outro corpo estava com perfurações, o Israel Espíndola, ele conversou com o delegado que investiga este caso, esses dois casos e traz os detalhes para a gente agora a respeito das investigações. No último final de semana, dois corpos foram encontrados na cascalheira sobre este assunto. Eu converso com o delegado do SIG, Ricardo Cavanha. Delegado, qual que é a ligação desses dois corpos aí com esses crimes? A princípio, não podemos, é muito breve para dizer que há um vínculo, uma ligação entre esses dois crimes. Tirando a semelhança na forma que foram encontrados os corpos, que é parcialmente carbonizados, nada mais há que possa ligar um fato ao outro, além, como eu disse, dessa característica do corpo está parcialmente carbonizado e do local em que foram encontrados. Mas isso, o fato de terem se encontrado em lugares próximos ali na cascalheira, não pode criar um liame entre eles, porque é um local em que seria de mais fácil o descarte dessas, de ocorrências desse porte. Agora, rumores, né, dizendo que é o tribunal do crime, isso já fica confirmado, delegado? Olha, para você ter uma ideia, inicialmente, o segundo corpo encontrado, nós não conseguimos ainda nem a identificação desta vítima. Inclusive, peço o apoio e o auxílio dos veículos de imprensa para que seja divulgado as características da forma em que esse corpo foi encontrado, as características que ele apresentava, para que se houver algum familiar ou amigo que possa reconhecer, para ajudar a gente para, a partir daí, começar a criar, a se identificar quais os motivos que levaram àquela morte. Como é que segue agora essa investigação aqui pelo SIG? São dois inquéritos policiais distintos, cada um tramita por sua delegacia, responsável pela área, porém, com a coordenação, sob coordenação aqui da SIG, que tem as equipes especializadas para esse tipo de investigação. Cada um segue o seu destino, com a oitiva das respectivas testemunhas, que para depois a gente chegar a um termo. E aí sim, chegarmos à conclusão, à informação, se houve uma ligação entre eles, se houve uma mesma causa para essas mortes e se são as mesmas pessoas envolvidas como executores, mandantes ou qualquer outra forma de participação na prática desses dois crimes de homicídio. Para finalizar, essas duas pessoas, havia um boletim de ocorrência de desaparecimento? Havia alguém procurando por essas pessoas? Como eu disse, por exemplo, em um dos casos nem há a identificação dessa vítima. E no outro caso, nós também não temos nenhum tipo de informação, a não ser aquela em que foi retratada no boletim de ocorrência de homicídio. Os familiares dessa vítima estão intimadas para serem ouvidas, hoje ainda. É, tá aí, são dois casos que a polícia segue investigando, né? De acordo com o delegado, os dois casos não devem ter ligação um com o outro e a polícia segue apurando, né? Ouvindo as pessoas para entender o que realmente aconteceu. Em um dos casos, a polícia até fica mais complicado porque ainda não foi nem identificado quem é a pessoa que morreu e como você vai investigar se você não sabe quem é a pessoa, né? Então, é até importante, se você tem algum familiar, algum parente ou conhece alguma pessoa que está desaparecida, né? Dá uma ida no IML, entra em contato com a polícia, de repente, né? No outro caso, já foi identificada a pessoa e aí o delegado está ouvindo as pessoas próximas a esse homem que foi encontrado morto, carbonizado na cascaleira e tão logo deveremos ter novidades a respeito desses casos. Agora são seis horas e quarenta e cinco minutos, seis e quarenta e cinco. Gente, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem dez toneladas de agrotóxicos aqui neste final de semana aqui em Três Lagoas. Segundo a PRF, no momento do flagrante, os agentes faziam uma fiscalização na BR-158 quando abordaram um veículo SUV. O motorista demonstrou nervosismo durante a abordagem. Os policiais também notaram que o homem possuía dois rádios comunicadores sobre o banco do passageiro. Questionado, o condutor não quis passar informações sobre os aparelhos. Desconfiados de que o suspeito estaria fazendo o serviço de batedor para uma carga ilícita, os policiais abordaram um caminhão que seguia o veículo. Após a revistoria na carga transportada, a equipe descobriu os galões de agrotóxicos irregulares. O motorista disse apenas que entregaria a carga em Sinop, no Mato Grosso. Os presos, bem como os veículos e o agrotóxico, foram encaminhados para a Polícia Federal em Três Lagoas. Seis e quarenta e seis agora, seis horas e quarenta e seis minutos, quando não é droga, é agrotóxico, né? Vamos ainda falando sobre o setor policial ao vivo com Israel Espíndola, seis e quarenta e seis. O Israel chega com mais informações para a gente do setor policial Israel Espíndola. Quais são os destaques? Bom dia novamente, Ana. Bom dia a todos novamente. Ana, você está sentada, né? Então pega o cafezinho aí, porque lá vem barraco, viu, Ana? Daqueles barracos casca grossa mesmo, viu? Na noite de ontem, lá na rua Márcia Mendes, no Jardim Brasília, um homem de trinta e três anos foi agredido pela esposa. Sempre a gente fala aqui da violência doméstica, né? Da violência praticada do homem contra a mulher, agora foi o contrário. Isso porque o homem queria ir embora para a fazenda, onde trabalha, a mulher queria separar dele, não se entenderam e começou aquele bafafá danado, bachariana. Aí a sogra, a mãe desta mulher, viu toda aquela discussão, aquele brigueiro todo, ligou para a polícia, né? No cento e noventa e acionou aí uma equipe do segundo batalhão de polícia militar, informando que a filha estava sendo agredida pelo genro. Quando a guarnição da polícia militar, com essa equipe da polícia militar, chegou lá no Jardim Brasília, já estava na rua lá o sogro, o gerro, a mulher e a sogra. Só que as informações que esses policiais receberam no momento do calor, da emoção, não era, não coincidia com a denúncia que eles receberam no cento e noventa. O pai da menina, o pai da mulher, informou o seguinte, olha, eu já não aguento mais essas gurias aqui em casa, eu quero que ela vá embora, ela já bateu em mim, já bateu na mãe, ela e a irmã dela já não são mais bem-vindas aqui dentro dessa casa. Começou novamente, Ana, outro barraco, discussão e nisso a irmã da autora lá, que estava batendo no cara que queria ir embora, né? Para a fazenda, começou a agredir o policial. É, minha filha, começou a desferir tapa na cara do policial, causando inclusive algumas escoriações no pescoço do lado direito, achando que acabou? Não, não acabou. Diante disso, eles se aglomeraram, todos eles, ficaram aí impedindo que a polícia prendesse, no caso, a cunhada, né, do rapaz aí que estava sendo agredido e nisso aí a polícia militar resolveu aí usar aí da autoridade, deu voz de prisão para essa mulher, novamente ela desferiu outro tapa no rosto deste policial. Bom, resumindo, todo mundo terminou lá na DEPAC lá, por lesão corporal, desacato e também aí vai responder aí agora o processo. Que coisa, hein, Ana? Segunda-feira chovendo, vem de aproveitar para ficar em casa, não, armando barraco na rua e batendo aí até, sobrando até para os policiais, a vida do policial militar não é fácil ter que passar por esse tipo de situação. Bom, na manhã de ontem, lá no residencial Oresto Platiberi, uma equipe do segundo batalhão recebeu a denúncia de que havia um carro abandonado, um veículo Gol. Quando os policiais chegaram no local, havia um homem de 42 anos, simplesmente aí depenando o carro. Os policiais então pediram para eles a documentação pessoal e também a documentação do carro. Ele só informou que o carro era de responsabilidade dele e que era de uma empresa que ele trabalhava aí, prestando serviço para ir nessas florestas de eucalipto aqui em Três Lagoas. Não soube explicar por que que estava depenando o carro, também terminou preso e foi parar na delegacia, na terceira delegacia de polícia civil. Ana, foram essas ocorrências policiais nas últimas 24 horas, mais informações do setor policial dentro do Pulseira de Prata, às 10h45 no TVC agora. Volto com você. Tá certo, Israel. Obrigada pela tua participação. Seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, já interagindo aqui com a gente. Eu quero agradecer aqui a audiência da Lúcia Rodrigues, obrigada. O José Andréia da Silva já mandou recadinho pra gente. O Gilson Botaro também na audiência. A Lúcia Rosa, a Eliane Leite, a Margarete Lopes já na audiência, Floresvaldo Quirino, o Ribamar Leite, a Juliana lá no Jardim Alvorá, no Jardim Eldorado, muito obrigada. A Regina Maria também na sintonia, o Francisco Bandeira Carvalho, muito obrigada pela audiência. O Antônio Ezequiel, a Célia Maria, a Vânia Oliveira também na audiência, o Ribamar Leite, muito obrigada, viu Ribamar? A Célia Matias também, ela diz, olha, graças a Deus, né? Que não teve temporal, que venha mais assim. Mara que seja calma, né? Essa chuvinha prevista pra hoje. O Domingos Andrade também na audiência. A Célia Matias diz aqui no bairro Santa Luzia está começando uma garoa, pois é, previsão é de chuva, viu, Célia, pra toda a cidade. A Yara Brandão também diz, bom dia, chuva abençoada. A Cris Oliveira Simões também na audiência, né Cris? Obrigada pela audiência. Quem mais está aqui comigo, deixa eu ver quem mais mandou recadinho. O Vanderlei Rodrigues também na audiência, muito obrigada. O Roberto Oliveira também na sintonia, o Roberto Oliveira Nascimento, bora, né Roberto? Com essa chuvinha e tudo, tem que trabalhar, não tem jeito, né? O Carlos Leandro também na sintonia, o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros. Obrigada, ele diz, bom dia Ana Cristina, bom dia a todos do RCN Notícias, uma ótima terça-feira pra todos, né? Que a chuva venha mansa, sem causar estragos ou prejuízos. É verdade, né? Tenente Cândido, até pra não dar trabalho aí pros bombeiros, né? Nesse período de temporal, tempestades militares têm que trabalhar dobrado aí, né? Tomara que venha mansinha essa chuva. A Enedina Duarte também na sintonia, a Cícera Rocha também na audiência, muito obrigada. O César Moreira, Luiz Benítez Alcântara, a Sônia Queiroz, a Tânia Jardim, o Kestner, é isso? Kestner, né? Acho que é isso, também na audiência. E o Marcos Uchoa também já mandou recadinho pra gente. A todos vocês, muito obrigada, fique à vontade pra interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e TVC, por onde você também acompanha nosso jornal ao vivo e, ao mesmo tempo, pode comentar os assuntos que estamos abordando, pode mandar o seu bom dia, fique à vontade. Temos também o WhatsApp da Cultura e da TVC e eu quero agradecer aqui a audiência do Sidney. Ele diz, oi Ana, é com tristeza que peço pra você anunciar o falecimento da professora Nilce Figueiredo Garcia, esposa do Protásio Garcia Borges, o corpo está sendo velado na cardácea. Ô Sidney, obrigada pela audiência. Pois é, hoje pela manhã fiquei sabendo aí, logo cedinho do falecimento da professora Nilce Garcia. A professora Nilce era coordenadora do centro de referência, né, do Crasco Coração de Mãe, o Centro de Atendimento da Assistência Social, lá na Avenida Clodoaldo Garcia, professora conhecida na cidade, na área da assistência social. A gente lamenta muito aí a morte da professora Nilce, né, nossos pesos, nossos sentimentos, nossas condolências, a família da professora Nilce, ao Protásio, esposo dela, que Deus possa confortar o coração de vocês e dê força pra vocês superarem, né, esse momento tão difícil, tá bom? Nossos sentimentos aqui do Grupo RCN de comunicação. Seis e cinquenta e quatro agora, obrigada também a Maria Elaine pela audiência, está lá no Jardim Atenas, a Silvia lá no Novo Oeste, também na sintonia, o Benedito também no Jardim das Américas, diz que lá está chovendo também, né, a Dalgisa Fernandes lá no Jardim das Acácias também, juntamente com Pedro Paulo, a todos vocês, muito obrigado e daqui a pouquinho a gente continua mandando recadinhos. Seis e cinquenta e quatro, vamos de informações, gente, porque olha só, em Três Lagoas, mais de duas mil pessoas, gente, está na fila aguardando aí por uma perícia médica para passar pela perícia do INSS aqui em Três Lagoas e as perícias, gente, estão sendo agendadas somente pro ano que vem. Trabalhadores doentes que precisam passar pela perícia do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS para conseguir o benefício por incapacidade, estão tendo que aguardar meses para conseguir um atendimento. Alex Gomes Ramos fraturou a mão em maio deste ano e somente na semana passada conseguiu passar pela perícia médica. Eu fraturei a mão em maio e tô aguardando até hoje pra poder receber o benefício, inclusive eu fui dispensado da empresa quando foi mandado embora com criança pequena, ficou bem complicado a situação, né? mas vamos ver o que que dá hoje, né? Porque agora às dez e dez e a minha perícia tá marcada, né? Vamos ver o que 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 acontece, né? Pra pelo menos recuperar um pouco desse dinheiro, pagar um pouco das dívidas que ficou, né? O Alex não teve dificuldades apenas para conseguir passar pela perícia, mas também para conseguir passar por um ortopedista e também fazer a fisioterapia. Fiquei aguardando vinte e três dias para engessar minha mão, ficou só imobilizada. Demorei tudo isso para a ortopedia poder me atender. Fisioterapia não conseguiu? Não. Fiquei caindo, sinto dores na mão, tudo, mas tem que trabalhar, não tem jeito, né? Vladimir Antônio Martinez foi até a agência do INSS acompanhando a esposa, que tem uma série de problemas de saúde e que desde maio também aguardava para passar pela perícia para receber o auxílio. Quatro meses e meio, desde o dia dez de maio desse ano até agora, hoje que está sendo atendida. E outro grande erro, ela, a doença dela é complexa, não deixaram eu entrar, ela entrou sozinha, eu acho isso um absurdo a coisa dessa, porque muitas vezes nem o remédio dela, que ela toma sete remédios, nem o remédio que ela toma muitas vezes eu, que tenho que administrar os remédios dela. Agora não pode nem entrar, o médico proibiu, entrar só sozinha e antes podia. É um absurdo a coisa dessa, é um absurdo. Agora para entrar eu tenho que interditá-la? Como que eu vou interditar uma pessoa que está consciente com cinquenta anos de idade? Não posso. Absurdo. E no governo anterior, não, quarenta dias, você estava aqui, estava recebendo, quatro meses e meio sem pagamento. Quatro meses e meio. dificulta a vida. Agora, ela vem hoje. Sabe ela quando vai receber? No mês que vem, né? Porque não vai receber amanhã nem depois, vai receber em outubro. Olha lá, no começo de outubro ou novembro. Ela vai receber. É um absurdo uma coisa dessa. Dificulta tudo. agora calcula, eu ainda tenho meio, né? Calculo uma família que não tem condição de sobrevivência. Como que ela vai viver? Não tem um irmão para ajudar, não tem ninguém para ajudar. Como? Como que sobreviver? Vai passar fome, vai passar dificuldade por culpa de um desgoverno. Eu chamo isso de desgoverno. Se tem alguém que ganha muito, aposenta ou põe gente nova ganhando menos e põe para trabalhar. Ganhando menos. Com teto salarial menor, porque aí muda a estrutura, né? Tipo assim, entra mil funcionários, aposenta mil, põe uns mil novos no lugar e equivalente ao salário de 500, que aí a máquina vai funcionar. Eles não veem, você só vê o lado deles, infelizmente. É o Brasil, infelizmente. A agência do INSS de Três Lagos contava com cinco médicos peritos, mas três se aposentaram. Atualmente, apenas dois profissionais atendem na agência local e enquanto isso, as pessoas que precisam de passar por uma perícia estão tendo que aguardar há meses novas agendas para passar por um profissional agora somente para fevereiro do ano que vem. Cada médico perito atende 12 pessoas por dia, ou seja, nesse período, mais de 36 perícias deixaram de ser realizadas por dia na agência de Três Lagos, que era considerado uma das melhores do Estado em termos de agilidade nos procedimentos. Anteriormente, com 30 dias a partir do pedido, o segurado conseguia receber o benefício. Atualmente, leva meses para a pessoa conseguir ser atendida e dar entrada no processo. Em nota, assessoria de imprensa do INSS em Mato Grosso do Sul informou que a espera por perícia infelizmente é uma realidade nacional. No Brasil, a fila chegou a um milhão de perícias represadas em maio deste ano, quando ocorreu a greve nacional dos peritos, que durou 52 dias. Mas, além disso, outros fatores contribuíram para esse cenário, como o período da pandemia da Covid-19 e a falta de funcionários. Diante da falta de estrutura para a realização das perícias presenciais, desde o início de agosto deste ano, é possível entrar com o pedido de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, sem a necessidade de passar por um atendimento pericial. A opção está liberada nas localidades em que o tempo de espera para a realização da perícia esteja superior a 30 dias. E quem já tem perícia agendada e quiser trocar o pedido para análise documental, pode solicitar o auxílio por incapacidade temporária. Basta acessar o site do INSS. Isso cancelará a perícia agendada, mas a data de entrada do requerimento inicial será mantida. A concessão do benefício não será automática. O atestado médico e os documentos complementares comprobatórios da doença serão submetidos à perícia médica federal, que realizará análise dos documentos. Os benefícios concedidos por meio da análise de atestado não poderão ter duração superior a 90 dias. Complicado, né, gente? Para fevereiro de 2023, para quem precisa passar pela perícia. Porque esse senhor disse, gente, já pensou? A pessoa que depende daquele salário ali, né? Como que faz? Como sobrevive? Não recebe esse benefício enquanto não passa pela perícia? Que coisa, hein? Sete horas e um minuto agora, sete um, Antônio Luiz. Vamos falando da promoção Piques Verde Amarelo, porque continua a promoção de maior sucesso em Três Lagoas, em todo o Mato Grosso do Sul. A promoção do Grupo RCN, que sorteia toda semana quinhentos reais, Antônio Luiz. Isso mesmo, e é muito fácil. Ó, quer ganhar? Então participa, tá? É isso mesmo, é a promoção Piques Verde Amarelo, uma promoção do Grupo RCN, único grupo de comunicação que dá mil e duzentos reais toda semana pra você. Ganha você que compra nas empresas parceiras, quinhentos reais, o vendedor leva duzentão também, e mais quinhentos reais pra você que acompanha a programação das emissoras do Grupo RCN. Aqui na Cultura FM TVC, você manda a sua interação pelo nove 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 oito quatro zero um meia três, você vai receber um link de volta, você preenche o cadastro, coloca a senha Rio Piscinas e pronto, você já tá participando já, pode faturar quinhentos reais. Aliás, no final do RCN Notícias tem um pré-sorteio, quem sabe é o seu nome aí, que tá certinho pra ganhar quinhentão, essa ajuda maravilhosa no orçamento, né, Ana? Com certeza. Ô, se é, hein, já pensou ganhar aqui, então? Bora lá, participar, pessoal, no final do RCN Notícias de hoje, vamos fazer o sorteio, manda um oi, um bom dia pro nove 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 oito quatro zero um meia três, você vai receber um link, vai preencher o link, coloca a senha Rio Piscinas e você vai estar concorrendo a quinhentos reais. O sorteio será sexta-feira ao meio-dia no TVC agora. Sete e três, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre as eleições, viu, gente? Porque a votação começa mais cedo, domingo, temos novidade, daqui a pouquinho todos os detalhes a respeito das eleições de domingo. Apoio, Hospital Auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, mil e quarenta. Grupo RCN e zero meia sete vinhos apresentam. RCN em ação dois mil e vinte e dois, dia vinte e seis de outubro com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame, quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia vinte e seis de outubro no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às sete da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br barra rcn em ação e garanta seu ingresso. RCN em ação dois mil e vinte e dois. Patrocínio. Zero meia sete vinhos da experiência descoberta, tudo pelo vinho. Unigran Educacional, quarenta e cinco anos de histórias de sucesso. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil, é referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em ação dois mil e vinte e dois. Dia vinte e seis de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do NS. Juntos a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Massini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Telefone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de quinze médicos clínicos e também especialistas vinte e quatro horas todos os dias. No centro de especialidades médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de vinte convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de cento e dois anos. Oferecendo saúde e qualidade para três lagoas e região. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção PIX, verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão atendimento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, nova opção, materiais de construção, loteamento OT. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias 7 horas e 7 minutos agora, 7, 7. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Agora em a pouco nós falamos aí a respeito da fila, né, para conseguir um agendamento, para passar pela perícia médica. A Rosimeiro Volpato, ela diz, olha, eu também acho um absurdo, né, não entrar, é, quem, não entrar, só que está, só que essas regras, é, desse governo. Eu sofri um acidente de moto há 10 anos atrás e ninguém podia entrar comigo, né, não era por causa desse governo. O povo está mal informado, né, está, essa dificuldade não é de hoje. Meu cunhado também sofreu um acidente de moto há 10 anos atrás. Demorou um mês para fazer cirurgia, é, demorou três meses para conseguir o benefício e ainda o médico falou que ele estava apto a trabalhar. É uma vergonha. O meu irmão operou do coração e a gente foi no INSS no sétimo dia da cirurgia. A médica deu alta para ele com os pontos no peito. Ainda a saúde teve a vergonha, é, desde sempre, né. Obrigada, viu, Rosimeiro, pela tua participação. Complicada essa situação, né, quem depende aí do INSS, enfim, atendimento de saúde sofre, né. Muito obrigada também ao Murilo Pereira do Carmo pela audiência. A Olívia Garcia também na sintonia, tempinho gostoso aqui no sítio. Ela está dizendo, olha que gostoso, está no sítio, Olívia. Fala de qual região da cidade, qual sítio. Conta aí para a gente, está chovendo na zona rural. E por falar em chuva, eu quero deixar registrado aqui também o recadinho da Lívia Carolina. Ela diz, olha, aproveito para expressar a minha indignação aqui, fazer uma reclamação quanto ao transporte escolar, por não chegar até a fazenda onde tem aluno para a cidade, no caso aqui onde eu moro, por conta de que o motorista alega que a estrada está horrível, sem condições de passagem. Enquanto isso, a minha filha sai prejudicada, porque não faz, não está fazendo aprendizagem, né. Olívia, passa para a gente aqui o endereço, qual que é essa estrada, para a gente cobrar aqui a Secretaria de Infraestrutura. Atenção, né, o Departamento de Infraestrutura, o DOS, o pessoal reclamando aí da situação das estradas da zona rural. Olha só, alunos prejudicados sem ir para a escola, porque o ônibus não passa lá na estrada devido às péssimas condições. Obrigada, viu, Lívia, pela audiência e pela informação. A gente vai continuar cobrando aqui as autoridades, tá bom? Sete horas e nove minutos, sete e nove. Gente, desde as zero horas de hoje, desta terça-feira, eleitores não podem ser presos. É claro que a exceção é para casos de prisão em flagrante. A reportagem é do Israel Espíndola. Começou nesta terça-feira o período em que a lei proíbe que nos cinco dias que antecede as eleições, nenhum eleitor possa ser preso ou detido. O artigo 236 do Código Eleitoral, que garante o direito ao voto e o atendimento pleno da democracia, tanto para os que votam, quanto para os que são votados. As exceções acontecem em poucos casos, como os crimes inafiançáveis e flagrante de delito. Como explica o delegado Matheus de Palma. O Código Eleitoral, ele pontua que cinco dias anteriores à eleição, que se inicia a meia-noite de hoje para amanhã, e 48 horas depois do encerramento das eleições, nenhum eleitor pode ser preso. No entanto, essa regra não é absoluta. As pessoas, elas precisam saber que, se elas cometerem algum crime e forem presas em flagrante, seja pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela PRF, elas serão conduzidas até essa delegacia, e será lavrado o procedimento e ficarão presas. No dia seguinte, serão apresentadas para o promotor de justiça e para o juiz numa audiência de custódia. Como eu disse para os senhores, essa regra, ela tão somente inibe algumas formas de prisão, mas a prisão em flagrante, ela não está dentro dessa regra. O candidato ou o eleitor que, por exemplo, for flagrado e embriagado na rua, a partir de amanhã, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, PRF, como eu disse, vai ser conduzido e vai ser lavrado flagrante normalmente. O mesmo acontece para os candidatos, mas para os eleitores, essa imunidade eleitoral vai até o dia 4 de outubro. Mas isso não significa que as forças de segurança estarão ausentes das ruas de Três Lagos. Pelo contrário, a partir de agora é redobrado este efetivo para que a democracia possa fluir naturalmente, inclusive com um esquema especial para o dia 2 de outubro. Sem dúvida alguma. A Polícia Civil, assim como a Polícia Militar e todas as forças de segurança, elas estão juntas para que o processo eleitoral, ele ocorra de acordo com o que tem que ocorrer mesmo. As pessoas votando, os candidatos sendo votados, tudo ocorre em paz. A lei também deixa claro que só poderá ser preso nesse período quando for flagrado cometendo crime ou haja contra ele sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito ou salvo conduto de outros eleitores, criando, por exemplo, constrangimento à liberdade de votar. Por isso, no domingo, haverá um esquema para manter a segurança e a paz. Sem dúvida alguma. Eu pontuo e afirmo para a população que estaremos seguros, como sempre estivemos aqui em Três Lagos. Sete horas e doze minutos ainda sobre as eleições, gente. Nas eleições deste ano em Mato Grosso do Sul, não haverá sessão especial instalada em estabelecimento prisional ou de internação de adolescentes. Por regra constitucional, presos provisórios e jovens que cumprem medidas sócio-educativas, condições que não suspendem os direitos políticos, teriam direito ao voto. Em 2018, a Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul também não disponibilizou tais sessões a esses eleitores. No último levantamento, em janeiro de 2022, a população carcerária em Mato Grosso do Sul beirava a casa de 20 mil presos. Então, presos não vão votar nas eleições deste ano aqui no Estado. Sete horas e treze minutos agora. Agora, sete e treze, ainda sobre as eleições, gente. Atenção, eleitores de Mato Grosso do Sul. Pela primeira vez, as eleições vão começar mais cedo. A votação vai começar mais cedo aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Além disso, gente, outra novidade neste ano é que o eleitor não poderá entrar na cabine de votação com o celular. Em Mato Grosso do Sul, segundo dados do TSE, são 1.996.507 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Em Três Lagoas, são 88.165. E diferente das eleições passadas, no pleito de domingo, os eleitores sul-matogrossenses devem comparecer às urnas uma hora mais cedo. A votação começa às sete horas da manhã, como explica o promotor de justiça, Moisés Casarotto. Essa é uma grande mudança para o nosso estado, né? Até por uniformizar o país inteiro, então, vai ser uma hora antes. Então, nossa votação começa às sete da manhã e termina às quatro da tarde. É um horário diferente. Essa, no entanto, não será a única novidade neste ano. No domingo, o eleitor não poderá entrar com o celular na cabine de votação. O promotor de justiça espera que o eleitor cumpra as regras previstas na legislação para que o processo de votação seja tranquilo. Da mesma forma como a lei já existe desde 2009, que não pode tirar foto, não pode filmar o voto, então não pode levar celular na hora da votação, não pode. Se levar o celular, não vai ser habilitado para votar e não vai votar. Se se opor ou se, né, quiser causar confusão ou quiser desobedecer a ordem, pode ser preso por desobediência eleitoral. Então, assim, a gente acredita que 99,90% das pessoas cumpram a lei, realmente vão votar com a sua consciência e cumprem as ordens de realmente se comportar lá, especialmente de não usar celular na hora da votação, porque outra situação que o pessoal fala, ah, mas não é obrigado deixar com o mesário. Realmente não é obrigado nem levar. Ele pode deixar em casa, pode deixar com o familiar, pode deixar no carro, porque o telefone não é um elemento necessário para exercer o voto. Mesmo que ele levar o título eleitoral, ele vai ter que apresentar o documento com foto. Se mostrar o título no celular, desliga, deixa com o mesário. Mas se não levar, não é obrigado levar. Ele pode deixar onde ele quiser o celular dele. Agora, chega lá com o documento com foto, vai votar, e depois só não pode realmente filmar o voto, porque é uma garantia do próprio eleitor não ser filmado na hora da votação, que ele não pode fazer isso, que é uma garantia dele. O promotor explica que para votar, o eleitor não precisa estar portando o título de eleitor. O documento mais importante, que sem esse não voto, é documento com foto, porque o título nosso mesmo de papel não tem foto, então só com o título a pessoa não vota, só com o título também no celular não vota. Então, o documento com foto, uma carteira de motorista, uma carteira de identidade, o passaporte, vai ter documento mais importante ainda, porque aí identifica o eleitor para votar. Então, mesmo que não leve o título net ou título, que facilita até o mesário identificar, mas só com o documento já vota. E se levar o título net no telefone ou fisicamente, ele vai olhar o número, que ajuda o mesário a ver o número, mas vai precisar do documento com foto para votar. Então, é importante, se diga, e para que cumpra, quem tiver com o celular, repito, não é obrigado levar. Se não quiser entregar para o mesário, não leve o celular. Deixe em casa, deixe no carro, deixe com familiares, deixe com amigos, na fila mesmo, tudo bem. Ninguém é obrigado a deixar com o mesário. Agora, se quiser levar na hora da votação, vai ter que deixar com o mesário. Ouviram, né, gente? Nada de entrar na cabine de votação para fazer selfie, né? Não é o momento, gente. Se levar o celular, vai ter que deixar com o mesário, né? O ideal é que não leve, conforme o promotor explicou. Deixa lá no carro, deixa com alguém ali. Vamos evitar tumulto no dia da votação, para que o processo seja o mais tranquilo possível. Já basta, né? Todo esse tumulto que a gente tem visto aí nas redes sociais entre os candidatos, é importante que o eleitor faça a sua parte. 7 e 17, ainda sobre as eleições, gente. Um dos crimes eleitorais aí mais comuns é a chamada boca de urna, onde cabos eleitorais realizam propaganda eleitoral no dia da eleição. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a conduta é realizada por cabos eleitorais e demais ativistas no dia da eleição, com o intuito de promover e pedir votos para determinados candidatos ou partido político. A ação constitui crime eleitoral. Caso a pessoa seja flagrada praticando o crime, está sujeita a pena de detenção, que pode variar de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade, e multa no valor de até R$ 15.961. Vale lembrar que as penalidades podem ser aplicadas tanto para eleitores, quanto para representantes de partidos ou candidatos. Boca de urna é crime. 7 e 18? E, gente, nós já estamos aí há cinco dias das eleições, né? E você já decidiu aí todos os seus candidatos ou ainda não? Pois é, gente, você tem a opção também de anular o voto ou votar em branco. Apesar de procedimentos diferentes, esses dois tipos de votos são descartados na hora da apuração. A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente, explicando melhor sobre o voto nulo e o voto em branco. Há pouquíssimos dias das eleições gerais de 2022, e para o comerciante Fábio, voto em branco ou nulo não são opções para o pleito. Os candidatos já estão definidos. Voto nulo ou em branco não é votação. Então, eu deixo uma sugestão. Se você votar nulo ou em branco, você não terá direito de reclamar mais para frente. Então, eu recomendo você escolher um candidato, certo, e fazer a sua votação. Diferente do operador de caixa, Vitor, que ainda analisa. Estou pensando um pouco em quem eu vou votar ainda, mas nada muito confirmado aí. Mas anular ou votar em branco é uma opção? Olha, eu acho que não. Sendo sincero, eu não acho uma boa votar em branco. Três Lagoas possui 31 locais de votação, e o maior colégio eleitoral da cidade é a Escola Estadual Dom Aquino Correia. Mas se no domingo, 2 de outubro, o eleitor decidir que não quer eleger um voto válido, ele tem a opção de, nas urnas, colocar o seu voto ou em branco ou anular. O voto nulo ou branco, no entendimento geral, é como se o eleitor estivesse demonstrando desinteresse pelos candidatos, e abrindo mão de escolher aquele que achar melhor para o cargo. É o que explica o advogado, Éder Furtado. A diferença é que o voto branco, a pessoa escolheu, foi até a urna e escolheu declarar o seu voto branco, não optar por um dos candidatos. Já o voto nulo, a pessoa erra de alguma maneira o número ou digita um número inexistente. E aí a urna eletrônica caracteriza esse voto como inválido, nulo. Pelo sistema hoje de eleições do Brasil, utilizar o voto válido. Está descrito na Constituição Federal que o candidato será eleito pelos votos válidos e não tendo qualquer ajuda ou indicação com seus votos válidos ou os votos nulos. A maior diferença entre o voto em branco e o voto nulo é a representatividade que cada um possui. Enquanto o voto branco mostra a indecisão do eleitor para escolher um dos candidatos, o voto nulo representa o descontentamento do eleitor para com o processo eleitoral ou com os candidatos. Ambos os votos não são contabilizados e, consequentemente, não alteram em nada o resultado final das eleições. Eles existem apenas para fins estatísticos. É importante lembrar que ambos são contabilizados separadamente na contagem de votos. Eles são excluídos da conta para fazer a contagem final dos votos válidos, onde o sistema do tribunal exclui esse pessoal que votou branco ou nulo, não sendo caracterizado ou tendo qualquer tipo de benefício para o sistema eleitoral. Ou seja, quem anula o voto ou vota em branco não está contribuindo para as eleições. Domingo, dia 2 de outubro, 88.165 eleitores devem ir às urnas de Três Lagos para o primeiro turno das eleições gerais. Está aí, né, gente? A explicação, então, o que é o voto em branco e o que é o voto nulo. É importante que você escolha um dos candidatos, né? Porque nenhum dos dois, tanto o voto branco quanto o nulo, não são contabilizados. Então, não vai interferir no processo de votação. Então, é importante que você analise aí os candidatos, escolha aquele que você acha que é o melhor, que tenha melhor condições de te representar, porque é o que eu sempre falo, né? Um ou outro será eleito. Então, é importante você ajudar a escolher aquele que possa ser o melhor para governar o nosso país, o nosso estado e os nossos representantes na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e no Senado. 7 horas e 23 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a redução de bovinos em Mato Grosso do Sul, viu, gente? Reduziu consideravelmente o número de cabeças de gado aqui em Três Lagoas se comparado a outros anos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre estes e outros assuntos. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. No ano da Copa, o Grupo RCM marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Auto Peças, meu Cenova, refrigás, refrigeração, campos de imobiliária, loja essencial, elétrica 3, três lagoas, solar, pet pesca, estoque materiais de construção, leotintas. Mais um golaço de promoção do Grupo RCM. Agora às 7 horas e 25 minutos, você está acompanhando o RCM Notícias e eu quero falar agora para você de uma empresa que é sua parceira na hora de construir ou reformar, que é estoque materiais de construção. Porque para estoque, construir é mais que vender os produtos para a sua construção, para a sua reforma. Construir é participar, é estar aí a seu lado em todos os momentos. E na estoque, você encontra todos os materiais que você precisa para a sua obra com as melhores ofertas. A estoque materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini, 3.565. O telefone é o 35220454. Construa com a estoque materiais de construção. Ana? 7h26 agora, 7 horas e 26 minutos. E Mato Grosso do Sul teve queda no rebanho de bovinos. E Três Lagoas perdeu mais de 162 mil cabeças de gado em cinco anos. Três Lagoas chegou a ter quase um milhão de cabeças de gado, mas com a plantação do eucalipto, o rebanho bovino reduziu. Mato Grosso do Sul apresentou queda de 2,2% no rebanho de bovinos em 2021, se comparado a 2020, segundo pesquisa da Pecuária Municipal, divulgada na semana passada pelo IBGE. Em 2021, o rebanho era de 18 milhões e 600 mil cabeças de gado, cerca de 418 mil a menos em relação a 2020. Apesar da queda, Mato Grosso do Sul permanece com o quinto maior rebanho do país, após perder a quarta posição em 2019. Em Três Lagoas, em um ano houve redução de 30 mil 749 cabeças de gado. Em 2020, eram 530 mil 685, enquanto que no ano passado chegou a 499 mil e 600. Em cinco anos, o município perdeu 162 mil e 400 cabeças de gado. Em 2016, o município contabilizava um rebanho de 662 mil cabeças. E de acordo com o pecuarista Ivan Carrato, essa redução de bovinos em Três Lagoas já era esperada. Existiam estudos de que a nossa região de Três Lagoas, Água Clara, a implantação do eucalipto seria muito forte. Nós tivemos a entrada do eucalipto lá na época da Brasil Wood, da Wood Reflorestadora. Teve uma outra empresa grande em Ribas do Rio Pardo também, me foge da Itapeva. Então, isso já era um processo crescente que via há bastante tempo. Mas, falando efetivamente de Três Lagoas, Três Lagoas já teve 1 milhão e 200 mil cabeças, a questão de 12, 15 anos atrás, e veio sofrendo essa redução. Não vejo que só pela parte da entrada do eucalipto. Hoje, existem tecnologias de que a pessoa pode manter o mesmo rebanho em áreas de menor tamanho. Então, essa tecnologia efetivamente não foi bastante bem implantada na nossa região. Nós tivemos uma evolução bastante grande da genética dos bovinos. Grandes criadores que tiveram, trouxeram essa boa genética para o nosso estado, para o nosso município. Então, a gente conseguiria conciliar, não lógico, 1 milhão e 200 mil cabeças, mas estaríamos com um patamar mais elevado do que considerado como os dias de hoje. Em decorrência dos custos elevados para manter uma propriedade rural e a pecuária, Carrato ressalta que isso explica esse número elevado de arrendamento de áreas para o plantio de eucalipto. Todas as culturas eu trato com uma grande curva sigmoide. Ela tem altos e baixos, altos e baixos, frequente. A pecuária vem surgindo, vem tendo esses altos e baixos com muita frequência. Está muito curto o espaço de alta, muito curto o espaço de alta e muito longo o espaço de baixa. O crescente aumento dos insumos, do valor dos insumos, também provocou uma desistência por parte de vários produtores, porque a pecuária ficou mais cara nesse longo do tempo. Então, um contraponto que existe entre a pecuária da porteira para dentro, com o que vai ver lá na gôndola do supermercado, não reflete para o pecuarista. Então, hoje nós vimos uma pressão bastante grande de que a carne está muito cara, mas isso não reflete para o pecuarista. Tem que deixar muito bem claro isso. E o custo de produção elevou-se demais. Enquanto a gente trabalhava lá com a rouba de 20 dólares, 30 dólares, que era uma excelente remuneração, hoje ela ficou pífia. Então, não justifica muito esse grande aumento, principalmente dos insumos. Outro problema que nós tivemos na região, que foi tentado várias vezes, é a mão de obra especializada ou qualificada com as suas respectivas esposas. Aconteceu demais das pessoas que iam para a propriedade rural, porque nós tivemos aí uma tendência muito forte da urbanização. Então, as pessoas que iam para a fazenda, elas tinham que estar ocupadas, principalmente também as esposas ou os maridos. Por quê? Tinha que estar ocupação para os dois. Se apenas um ficasse ocupado, o outro ficaria ocioso. E isso trazia um problema familiar e logo esse pessoal voltava para a cidade. A gente também vê isso na pecuária de leite. Não é fácil a ordenha, mesmo que mecanizada hoje, a pessoa se adaptar àquela rotina de segunda a segunda no trabalho da ordenha. Então, isso faz com que realmente a pecuária venha sofrendo essa pressão, principalmente quando há uma possibilidade de arrendamento num primeiro momento com valores expressivos e que ao longo do tempo, pela correção, normalmente não acompanha a vida da gente, a vida das pessoas, de qualquer produtor, na verdade, o que ele pode gerar de receita para ele com o arrendamento ao longo de 12, 18 anos. Em Mato Grosso do Sul, alguns pecuaristas entendem que é possível a integração, lavoura, pecuária e o arrendamento de terras. Aqui no estado, alguns pecuaristas têm mantido a sua tradição na pecuária, mas também têm arrendado parte de suas propriedades para o plantio de eucalipto e até mesmo da cana. Em um primeiro momento, de acordo com o Ivan Carrato, o pecuarista analisa a questão do lucro que o arrendamento proporciona, mas se fazer os investimentos necessários, percebe que é possível essa integração entre as culturas. A paixão que nós temos pela pecuária, a gente sabe da pressão bastante grande, quando às vezes a pessoa vê o seu rendimento chegar momentaneamente, vamos falar em R$ 1.400, R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 1.800 por hectare. Então, quando a pessoa faz uma conta dessa momentaneamente na sua propriedade e vê a receita dele durante o ano, a necessidade de manutenção, o problema que eu disse de mão de obra, os insumos que subiram demais, máquina que virou uma loucura, qualquer obstrator estourou de preço, mas não era problema interno. Então, a pessoa olha isso e vai, num primeiro momento, ele fica atentado para a eucaliptocultura ou para o arrendamento. Mas volto, no crescimento de outras linhas de grãos, como o amendoim, que está surgindo em Paranaíba e Inocência, o próprio setor da cana-de-açúcar, na nossa região também, grão, milho, soja, nós temos aí na BR-262 também, o pessoal plantando grãos, também está acontecendo isso na 320, lá para cima do posto Veracruz. Então, eu acredito que outras culturas vindo para o nosso município, por isso, muito bem crescendo com a parte de irrigação, utilizando esses maravilhosos rios que nós temos aí, como o Sucuriú, o Paraná. Então, eu acredito que a pecuária vai se manter nessa forma de integração, que também é uma... que dá uma boa rentabilidade, consegue fazer com que tenha uma carga de animais por hectare bastante elevada, que pode chegar próximo dessa remuneração. Então, assim sendo, a pessoa se mantém empregada, ele se mantém atualizado, ele se mantém trabalhando e não fica só naquela receita mensal ou anual que ele pode ter com qualquer tipo de arrendamento. Isso, para a saúde, faz muito bem e para a nossa vida também faz muito bem. A gente poder ter que discutir, como hoje, uma entrevista aqui, da gente poder estar falando sobre a pecuária, sobre o setor de eucalipto, o setor de grãos e outros mais. Então, eu acredito, sim, que a pessoa pode continuar investindo na sua propriedade, que a rentabilidade virá com certeza absoluta. 7h34 agora até então, né, gente? Isso já era previsto, né? O aumento das florestas, enfim, a rentabilidade. Isso fez com que reduzisse o número de cabeças de gado aqui em Mato Grosso do Sul, especialmente em Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar ao vivo com o Adriano Barreto, que é o candidato a deputado estadual pelo PP. Daqui a pouquinho. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Quem acreditou no Vilas de Cartagena, já ganhou! Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado, com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar sua casa, com as condições de lançamento. Parcela da entrada é a partir de R$ 399,00 mensais. Zero de sinal e documentação grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou! Envie o WhatsApp quarenta e um nove nove um zero cinco zero zero quatro um. Vilas de Cartagena, TECOL, vinte e sete anos, entregando obras no prazo. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção Pix Verde e Amarelo. Verde e Dinheirinho, Amarelo Canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a R$ 1.200,00. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Auto Peças Mercenova, Refrigás, Refugeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas, Solar, Pet Pesca, Estoque Materiais de Construção. De Dinheirinho, Amarelo Canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias 7h38 agora, 7h38min. Bom, e hoje o nosso entrevistado do dia é o Adriano Barreto, ex-secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Três Lagoas, hoje candidato a deputado estadual pelo PP. Adriano, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes da RCN. É um prazer, Ana. Depois de muito tempo, está voltando aqui, né? Hoje como candidato. Hoje como candidato. Primeira vez, eu acho, como candidato que eu venho aqui no seu programa. A gente vinha muito, bastante, falar das obras. E agora, conversando com esse novo desafio, essa nova missão, essa nova etapa que eu tenho tentado lutar na minha vida. O porquê da decisão em sair candidato a deputado estadual? Deixar a parte técnica, que sempre foi o seu perfil, secretário de Infraestrutura, para esse desafio de tentar uma vaga no Legislativo Estadual? Ana, eu vejo que é muito pelo momento que a gente está atravessando agora, e está estampado aí na população. Eu caminhando na rua, eu vejo que as pessoas, faltando cinco dias para a eleição, ainda não escolheram seus candidatos. Ou seja, há um desinteresse das pessoas da política. A política, de um tempo para cá, ela vem perdendo espaço. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo a credibilidade nos candidatos, nos políticos que estão. Então, eu acho que a gente precisa de uma renovação, e uma renovação com qualidade, uma renovação com entrega. Então, eu acho que, assim, por eu acreditar, até no próprio prefeito Ângelo Guerreiro, na forma como ele mostrou que a política aproximou o político do povo, o político pé no chão, o político que está na obra, é mais fácil encontrar o guerreiro na rua do que no gabinete. Por acreditar que são pessoas assim que a gente precisa, que eu aceitei esse desafio. Porque eu acho que a gente precisa ter mais técnicos políticos e não políticos de carreira. Quais são as suas bandeiras de campanha política, Adriano? A minha bandeira de campanha, primeiro, é trabalhar por uma política regionalizada. Eu quero abraçar aqui a região da Costa Leste, uma região que hoje não tem nenhum representante na região. O Eduardo Rocha se afastou enquanto secretário, então hoje não tem pessoas que lutem. Três Lagoas e as cidades vizinhas aqui, hoje, sofrem muito do impacto, porque está muito vizinho do estado vizinho. Então, economicamente, tributariamente, o comércio, a parte da indústria, tem um diferencial do estado. Então, não dá para olhar essa região como um campo grande ou como dourado. E hoje, todos os deputados que têm, queira ou não, são deputados daquela região. E eu quero defender essa bandeira, defender a bandeira da obra, que é, queira ou não, é a pasta que eu tenho. Eu acho que eu posso fiscalizar muito melhor, porque eu entendo bem. E é uma área que está sofrendo bastante com o aumento dos custos dos preços, dos insumos. A gente vê que está tudo subindo muito. A gente está vendo que fazer obra pública hoje para um gestor não é fácil também. Então, para que as obras não parem, porque ela também é o termômetro da economia, eu quero defender essa bandeira também, Ana. Então, assim, são bandeiras que eu quero defender, que eu quero lutar. Além de defender a engenharia. Eu acho que a engenharia vem perdendo espaço, hoje, quanto profissão. Três Lagoas é rodeada de engenheiros, tem muitos engenheiros. Então, eu quero fortalecer ainda mais, para que a gente consiga colocar essa cidade muito mais em obras. A gente vê que conseguimos montar uma política de entrega com infraestrutura e com o fortalecimento da engenharia, fortalecimento da mão de obra, fortalecimento da capacitação, a gente vai conseguir alavancar ainda mais. O senhor foi secretário de infraestrutura na gestão do Guerreiro. Se afastou para poder concorrer ao cargo. Na verdade, teve que pedir exoneração para sair de candidato. O senhor acompanhou toda a dificuldade que foi para conseguir recursos, para viabilizar principalmente as obras da macro-drenagem. O senhor acha que, como deputado, o senhor pode contribuir para que Três Lagoas não sofra tanto para conseguir essas verbas necessárias para a execução dessas grandes obras? Eu não tenho dúvida, Ana. Não tenho dúvida. Não só acompanhei, como participei de cada detalhe. É necessário, Ana, porque você sabe que... Eu sempre brinco, né? Ninguém constrói no quintal do vizinho. Quando você leva um projeto... E eu fui em Brasília, pessoalmente, defender, junto com o prefeito Ângelo Guerreiro, o projeto da macro-drenagem. E tive que escutar de um técnico que aquelas obras não eram importantes. Então, a gente está vendo que voltou a chover nos últimos dias. As pessoas voltam a lembrar que precisa da drenagem. Se você tem alguém que entenda, e eu entendo, eu sei que o prefeito Ângelo Guerreiro hoje tem projeto para mais 10 anos aí, para a cidade de Três Lagoas. Eu sei que o estado de Mato Grosso do Sul tem, porque eu, antes de vir para Três Lagoas, eu trabalhei também na AGSU, no Governo do Estado, trabalhei no PELT, no Programa de Logística e Transportes. Então, assim, conheço bem essa região, sei do que precisa de infraestrutura, no caso, a 320, que vai começar e vai ter que continuar. Eu sei de toda essa logística que tem e das obras que Três Lagoas precisa e sei aonde que o Guerreiro precisa de apoio. Hoje, Ana, nós temos um Guerreiro que, queira ou não, é meu ídolo político, meu padrinho político, é a pessoa que me ensinou a ter um olhar diferente, porque eu sempre tive um olhar muito técnico, mas o Guerreiro hoje mostrou que ele sozinho vem lutado, conseguiu o apoio do governador, que é do mesmo partido dele, para enfrentar essas obras, mas ele precisa de mais forças. E eu tenho certeza que eu posso ser essa força, eu posso ser aquela pessoa que vai ajudar o Guerreiro a trazer o que seja de infraestrutura, o que seja de melhorias para a saúde, para a educação, no que seja, ampliando ainda mais as áreas, não só para Três Lagoas, Ana, mas agora para toda a nossa região. Transformar toda a região no que Três Lagoas se transformou nos últimos seis anos. A senhora acha que o conhecimento técnico, ele ajuda no legislativo, na questão política? Como ajuda, Ana? Eu vejo que hoje, a gente vê isso muito na prática. Os recursos existem, o dinheiro vem quando precisa, e quando é necessário, o que atrapalha é a burocracia. O que você precisa ter é projeto e planejamento. Muitos prefeitos falam que precisam, mas não conseguem mostrar essa necessidade. Todo mundo está evidente que precisa de uma macro-drenagem, que precisa de uma infraestrutura, só que isso custa muito caro. Às vezes você chega com um projeto que fala 20 milhões, isso assusta, nossa, 20 milhões. Se você entende do problema, se você consegue apontar isso em números, e tecnicamente o dinheiro vem, todo mundo aposta aonde está explicado e aonde sabe que vai entregar. Isso a gente demonstrou nos últimos seis anos, eu acho que agora a gente pode alavancar ainda mais. Eu não tenho dúvida que Três Lagos vai crescer, eu não tenho dúvida que eu vou poder contribuir com isso. Porque muitas pessoas colocam, ah, mas ele é técnico, né? Não vem da área política, né? Não tem aquele traquejo político que é necessário. Pelo contrário, você entende que a parte técnica ela é importante para ajudar na questão política? Eu acho que isso é um elogio até. Eu acho que a política demais atrapalha. Eu acho que a população está cansada de pessoas que vêm só com blá, 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 Ana. Eu acho que falta hoje para a política o técnico. Eu acho que a gente tem que aproximar isso. A gente vê que hoje os órgãos de controles, Ministério Público, né? Tribunais de Contas, eles estão muito mais especializados na parte técnica e menos política. A gente está vendo o que está acontecendo nisso. Porque a gente sabe que os cargos eram ocupados por indicações políticas. Isso está acabando cada vez mais. Daqui a pouco, o gestor não dá mais para ser incapacitado. Vai ser ruim para ele, não vai ser só ruim para o Estado, não vai ser só ruim para a cidade. Eu não tenho dúvida que a gente precisa de políticos que saibam o que estão fazendo. Não digo nem que precisam ser técnicos, mas ele tem que saber, ele tem que ter noção por quê. senão a coisa não anda. Vai rodar, você acompanhou mais que ninguém como que foi difícil a gente fazer avançar com Avançar Cidades. Uma obra tão necessária que já era para estar muito mais avançada se não fosse por vaidade, se não fosse por entraves aí, políticos. Faltou pessoas técnicas lá para poder ajudar e pessoas que tenham realmente compromisso com a região e com Três Lagoas. Na sua avaliação, qual foi a obra, enfim, o feito no período em que você esteve à frente da Secretaria de Infraestrutura que o senhor falou, olha, aqui teve o meu dedo, foi importante o meu trabalho. Eu acho que meu dedo, na verdade, Ana, eu acho que foi em tudo. Todas as obras que o Guerreiro teve foram várias, foram recapiamentos, pavimentação com drenagem, foram em vários bairros da cidade. A própria área da feira ali do folclore, que está ficando linda, ali da custódia, um sonho que a gente teve, a feira central, as praças, reforma das escolas, das unidades de saúde, a gente ficaria um dia inteiro aqui falando de obras. Mas o mais importante, Ana, é que não fui eu. Eu acho que é legal apontar isso. As obras não são do Adriano nem do Guerreiro. Eu participei, eu fico muito feliz de ter podido somar, mas a gente conseguiu isso porque teve todo um time que ajudou a construir. E o Adriano estava lá. Eu acho que é assim que eu quero trabalhar. Eu acho que é por isso que eu posso somar, porque o mais que nunca, Ana, eu sei hoje, eu tenho conhecimento hoje com o pessoal do Governo do Estado, porque trabalhei lá já. Eu tenho conhecimento com o pessoal de Brasília. Eu tenho certeza que Três Lagoas vai querer fazer um deputado federal também depois de muitos anos. É uma missão difícil, mas a gente tem que acreditar nisso porque isso faz diferença. Queira ou não, quem está na capital, quem está na região sul, não vai olhar para a costa leste. Quem vai olhar para a costa leste é quem está aqui. Então, Ana, desse mesmo olhar que tenho, com esse mesmo conhecimento que eu tenho, eu acho que eu andando pela rua e vendo as pessoas que estão do meu lado, eu tenho certeza que eu posso ser a pessoa que vou poder somar ainda mais com isso. Três Lagoas tem 28 candidatos. São muitos candidatos para uma cidade com 88 mil eleitores. A senhora acha que é possível ser eleito com tantos candidatos da cidade, sem contar os candidatos de fora que também têm o seu reduto eleitoral em Três Lagoas? Eu não tenho dúvida que é possível, Ana. Eu acho até bom. Quando falam que tem muito, a gente que acha isso ruim. Eu acho que a democracia é isso, Ana. Quanto mais gente participar, melhor para escolher. É só você olhar, Ana, e as pessoas estão fazendo isso, e olhar no final aquela pessoa que entrega. Eu acho que, por mais que tenha o 28, o eleitor não está muito interessado. Mas se ele buscar, ele vai avaliar, ele vai ver aquele que tem entrega, aquele que tem compromisso, aquele que teve presente, aquele que não é político de carreira, aquele que já não foi vereador por vários mandatos e não fez nada e agora disse que vai fazer como deputado. Eu acho que nesse funil agora, funilando, as pessoas vão fazer. Eu acho que assim, o nome do Adriano Barreto, graças a Deus, eu tenho andado bastante, eu tenho visto que as pessoas têm reconhecido e graças a Deus, Ana, eu tenho trabalhado bastante. Vocês me ajudaram muito porque é aqui na rádio, seja na TV, que as pessoas vinham com as críticas e com os apontamentos e sempre escutando meu bairro está largado e sempre fui com esse olhar. E é esse olhar que eu quero continuar agora na Assembleia Legislativa, ajudando o governador e ajudando o Ângelo Guerreiro a tocar as obras dele. Você está no PP, o partido da Tereza Cristina ao Senado. Você apoia então a senadora Tereza Cristina, candidata ao Senado, Tereza Cristina, para o governo do Estado e está com o Riedel? Eduardo Riedel. Eu não tenho dúvida, Ana, que a Tereza Cristina hoje é a minha madrinha política, a pessoa que junto com o Guerreiro me deu esse desafio de ser. É a pessoa que me fez acreditar que eu posso ser um político. O Guerreiro me fez acreditar que eu podia ser um secretário. Eu não queria ser secretário de Três Lagoas. E graças a Deus, o Guerreiro junto comigo fez a gente transformar essa cidade em um canteiro de obras. E a Tereza me fez acreditar que eu posso ser um deputado estadual. E eu acredito nela. Ela tem me orientado bastante. Ela vai fazer um trabalho muito bacana no Senado. Até que tem como suplente agora o Paulo Salomão. Então a gente vai conseguir fazer um trabalho muito bacana. E o Riedel, gente. O Riedel é o governador do Guerreiro. O Riedel é o governador que vem fazendo as parcerias. Nós temos hoje quase 100 milhões de reais. Sem contar 320, eu acho. 320 só ela já dá esse valor. Mas nós temos Jarin Mercante. Nós temos essa área da Custódio Andres. Tem o Shopping Popular que vai sair. Pavimentação do Vila Nove Alvorados. Recapes aqui do São Carlos. E agora vai começar Santa Luzia, Bela Vista e Pacaraí. Obras que são parcerias com o governo do Estado. Eu nunca vi um governo, Ana. E eu já trabalhei no governo antes. Investi tanto no município como investe o governo do Reinaldo Azambuja. Então o Riedel é a parceria que o Guerreiro precisa para continuar. Eu não tenho dúvida que o Riedel é o homem que nós precisamos trabalhar porque é a pessoa nova como eu. Nunca foi testado nas urnas. Mas é um novo com entrega. É um novo com resultado. Quem conhece o Riedel sabe com certeza que disparado ele é um excelente nome. E não falo isso porque eu estou no partido porque você me conhece e sabe que eu sou um péssimo mentiroso. O Riedel é uma pessoa que eu admiro como profissional. E eu acho que ele pode sim se der a oportunidade para ele ser um excelente governador. E a presidência da República Adriana está com quem? A presidência da República a gente está até evitando um pouco entrar nesse embate porque ficou muito polarizado. As pessoas hoje se fala que você fala que você é Lula os bolsonaristas te detestam. Nós estamos com o Bolsonaro nessa missão pelo partido mas acima de tudo a bandeira que eu sempre falo que o Guerreiro fala nós estamos com a bandeira do estado de Mato Grosso do Sul e com a bandeira da região da Costa Leste de Três Lagoas. Independente do presidente que a gente eleger e eu acho que isso que é importante as pessoas focarem, Ana. Todo mundo hoje escolheu o presidente mas não escolheu o deputado estadual não escolheu o deputado federal nem senador e nem governador. O presidente vocês estão vendo aí a dificuldade que o presidente Bolsonaro tem para conseguir aprovar para conseguir governar fica num embate de vaidades que atrapalham o avanço do país. Precisamos colocar pessoas lá senadores e nós estamos com a Tereza o nosso deputado federal que se represente a região para poder indicar e ajudar o nosso presidente a governar seja ele quem for. eu acho que nós precisamos hoje o Brasil não está dividido o Brasil está num único projeto e o único projeto hoje é o nosso avanço estamos saindo de uma pandemia estamos saindo de uma recuperação comercial guerra da Rússia agora quem está na rua sabe que os preços estão altos e não achem gente que isso resolve só com política não isso resolve com o apoio de todos e com o trabalho de todo mundo então a gente precisa muito hoje que as pessoas muitos falam que não vão nem votar Ana acreditem então acreditem abracem o projeto porque são os deputados estaduais deputados federais governadores que vão ajudar o presidente a governar esta é uma primeira eleição das próximas que virão se não for eleito nessa já a próxima está preparada para disputar uma eleição municipal Ana gente eu não assim eu falo eu não gosto de viver o amanhã eu sou bem pé no chão graças a Deus minha caminhada está sendo muito muito bacana e muito gostosa eu estou aprendendo todo mundo fala que eu estou gostando de ser político mas independente disso eu não sei quais serão os futuros qual vai ser o resultado da eleição eu tenho certeza que o resultado da eleição vai ser muito bom para Três Lagoas e que a gente vai conversar bastante ainda porque minha única meu único compromisso que eu já fiz com Angelo Guerreiro ele fala que a única promessa que eu tenho é que eu não vou abandonar Três Lagoas eu não vou embora mais daqui não eu vou continuar aqui trabalhando seja como deputado estadual seja como secretário seja como que for Três Lagoas é a minha cidade Três Lagoas é a Três Lagoas que eu amo o estado de Mato Grosso do Sul é o estado que eu amo Ana tá certo Adriana a gente quer agradecer pela tua presença boa sorte nesta caminhada e fica à vontade para as suas considerações finais Ana eu que agradeço esse espaço então para você que ainda não escolheu o seu candidato deputado estadual pensem bem reflitam tem como a Ana falou tem muitos nomes mas olha aquela pessoa que tem o seu compromisso aquele que está entrega faltam cinco dias tá bom sintam pesquisem analisem e acompanhem a gente nessa caminhada Ana vem junto pra gente tá certo obrigada Adriano a gente conversou hoje com Adriano Barreto candidato a deputado estadual pelo PP 754 falando ainda sobre eleições gente idosos viu com mais de 70 anos não precisam votar né mas tem muitos idosos que fazem questão de comparecer no dia da votação o voto para quem tem mais de 70 anos ele é facultativo no entanto o TSE vem incentivando o voto desses eleitores para combater a abstenção deste público aí nas eleições deste ano o Tribunal Superior Eleitoral quer incentivar o voto de eleitores com mais de 70 anos a abstenção desse grupo nas últimas eleições foi a maior de todas as faixas etárias o seu Isaulino por exemplo tem 73 anos pela lei como está acima dos 70 nem precisaria votar mas o aposentado não abre mão deste direito ajudar a democracia pertence do voto né não então tem que votar é um exercício da cidadania é a gente tem que já que existe tem que continuar até o fim da vida o envelhecimento da população brasileira se reflete também no eleitorado nas últimas eleições gerais em 2018 eram 12 milhões de eleitores acima de 70 anos nas eleições deste ano são quase 15 milhões só que o comparecimento desta população nas urnas eletrônicas diminui à medida que a idade avança é o que ocorreu nas eleições de 2020 em Três Lagoas segundo o TSE eleitores que naquele pleito tinham entre 75 e 79 anos 578 deles votaram mas 1.206 preferiram não exercer o voto eleitores ainda mais velhos entre 80 e 84 anos somente 248 compareceram aos colégios eleitorais ao contrário da maioria 955 optaram pela abstenção inclusive o Tribunal Superior Eleitoral tem se mobilizado com o intuito de incentivar os idosos com mais de 70 anos a irem até as urnas no pleito deste ano e exercer o direito de cidadania chegou a lançar a campanha todo voto importa justamente focado na população idosa de nosso país O aposentado Benedito Cardoso acredita que o voto é uma garantia da democracia e por isso faz questão O senhor tem quantos anos? 67 67 bateu na trave com 70 anos o voto já é facultativo o senhor vai votar neste ano? Vou E quando completar 70 que é opcional Olha, isso aí pode continuar também votando até quando e der jeito por exemplo se tiver jeito de a gente ir na urna a gente vai Enquanto tiver condições? É Faz questão Faz questão Por que o senhor acredita que o voto é tão importante? Olha, eu sei lá Eu sempre votei Eu gosto, sabe de votar Parece que assim que a gente tem um dever A gente tem que escolher um para governar o nosso país, né? A gente tem que ter os direitos, né? E esse ano o senhor vai? Vou para se Deus quiser Cidadania Cidadania Daqui a pouco o senhor vai completar 70 anos e não vai ser mais obrigada a votar E aí? Pretende continuar votando? Ah, ah Aí não Não Por quê? Porque eu não estou vendo vantagem nenhuma em política Sério Vota agora porque é obrigada Sim Aí quando for facultativa Não, não mais Eu tenho que ser sincera, né? Eu voto agora por obrigação Porque eu não estou vendo futuro nenhum em política Nenhuma Em Três Lagoas 88.165 pessoas estão aptas para votar nas eleições deste ano que já ocorre no domingo dia 2 de outubro Tá aí, né? Muitos idosos fazem questão de votar, né? Quem tem acima de 70 anos não tem essa obrigatoriedade mas tem aqueles que fazem questão de comparecer às urnas Até porque a gente 70 anos não é nem para falar que é idoso, né? O pessoal está bem e graças a Deus e é importante ajudar a escolher os melhores representantes 7h58 Vamos agora com o Bruno Nascimento que chega com os destaques do programa CBN Campo Grande de hoje Bruno, os destaques do jornal de hoje Olá, confira agora os destaques desta edição do jornal CBN Campo Grande Lei de cotas busca incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho Você vai acompanhar uma reportagem especial sobre este assunto No quadro CBN Direito O que pode e o que não pode fazer na reta final para as eleições Entrevista também com a candidata ao governo do estado Rose Modesto do partido União Brasil Ela vai falar sobre as suas propostas de governo Tudo isso e muito mais a partir das 8 horas da manhã Obrigada, Bruno Então, daqui a pouquinho já na sequência do RCN Notícias quem fica pela TVC vai ficar na companhia da Dani Westwood toda a equipe do programa CBN Campo Grande quem fica pela cultura vai ficar na companhia do Antônio Luiz com o programa Bom Dia Cultura Lembrando que hoje tem entrevista com a candidata Rose Modesto às 9 horas da manhã com transmissão ao vivo pela cultura TVC enfim por todas as redes sociais também do grupo RCN de comunicação 7h59 agora eu quero agradecer a audiência de todos muito obrigada pela participação para você que esteve conosco até agora a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias e eu desejo para você uma ótima terça-feira e até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 R.C.